Eu falo agora de uma polêmica, minha gente. Veja bem essa cena. É uma foto ou é um vídeo que a gente conseguiu? Coloca aí, por gentileza, é um vídeo. Ó, isso aí é o quê? É um bar, né? Um quiosque de uma rede de lanchonetes. Mas qual que é a polêmica? Ela tá funcionando ali direitinho, aparentemente tudo normal, só que tá do lado dos túmulos de um cemitério. Isso aí causou estranheza aos visitantes. Eu vou chamar a Renata Igrejas pra explicar pra gente, afinal de contas, né? Como é que essa polêmica anda caminhando aí no Rio, Renata? Estão pensando em mudar a lanchonete de lugar? Ou é capaz de ter curioso, que vai lá só porque é dentro do cemitério, né? Pegou muito mal, viu, Darlison? Mais uma vez, bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. Inclusive, a gente acaba de receber a confirmação por parte da rede Megamat, responsável por esse quiosque, de que a estrutura já foi desmontada. Nada contra, né? Essa questão de lanchonete, uma parte ali, né? Uma área de alimentação no cemitério. Mas o problema é que esse quiosque, ele foi montado entre os túmulos, entre os ossários, jazigos. Isso aconteceu no cemitério São João Batista, que fica no bairro de Botafogo, aqui na zona sul da cidade. Um cemitério, inclusive, bastante visitado, porque tem túmulos ali, jazigos, de pessoas muito famosas. Por exemplo, do músico, né? Do compositor, maestro Tom Jobim. Inclusive, essa estrutura estava montada ao lado do túmulo de Tom Jobim. Então, seria algo realmente muito absurdo. O próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a usar as redes sociais essa semana pra comentar esse caso e chamou de, abre aspas, mistura de desrespeito, burrice, mal gosto, falta de civilidade e empatia. Fecha aspas. Ele chegou, inclusive, a dar um prazo de 48 horas para que a estrutura fosse desmontada, né? A gente está falando de uma rede enorme de franquias por todo o Brasil, a Megamate. Caso contrário, a prefeitura seria chamada, então, para fazer a demolição desse quiosque. A construção, como eu disse, então, ela foi feita no meio dos túmulos e aí esse caso chegou a virar caso de polícia. Sim, a própria Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente chegou e até o local fez uma vistoria e aí descobriu que não havia alvará de funcionamento, não havia licenças, autorizações para construção, para montagem ali dessa estrutura. Então, a gente já sabe que agora há pouco essa estrutura já foi completamente removida ali do cemitério São João Batista em Botafogo, mas gerou muita polêmica por aqui. Isso eu não vou negar não, Darvison.